O que é o que é o que é o que é a classe do cinema? a gata porque eles importam os filmes, depois distribuindo, mas também os exibem nos seus próprios cinemas, o que equivale a dizer. E é evidente que o mesmo exibindo sempre a distribuição impõe um filme por semana, é só um senhor e um marido que também faz um cinema, ultimamente perguntei por eles, até para aparecer de um programa de televisão, sabe que eles não estavam em condições de se apresentar, de qualquer forma, que seja o último, vou continuar enquanto for possível, meus parabéns, estamos fortes, meus parabéns ao senhor Presidente da Câmara e ao seu lado e às pessoas que aqui estão, naturalmente, que proporcionam esta imagem, então, despeço-me dizendo, viva o cinema. O homenageado de hoje, Domingos Maria e Pérez, vulgo, banana, eu, minha irmã mais rei que fosse eu, já vou ter aqui mais dois anos, minha irmã Aurélia também está aí, e mais a gente, eu, já vou ter algumas pessoas que fomos a base principal de ele ter a projeção de cinema, porque nós gostávamos de cinema, eram jovens, e não tínhamos, senão, para a feira de maio, ou não sei quantos, vinha cá, esporádicamente, alguém projetar cinema, e nós, então, fizemos uma proposta que, realmente, dizia, olha, nós somos clientes certos do dia, todas as semanas, de todos os filmes, e mesmo que não haja, e que nós não estejamos, pagamos sempre o bilhete, e isso incentivou, não é? E ele veio a ser o que foi, e digo mais, vi os melhores filmes de todos os tempos, da minha vida, as maiores obras do cinema, uma delas, como Tudo Vento Levou, que, certamente, há que muitas vezes se lembra, por exemplo, ainda hoje é um filme que o mundo inteiro se reclama todos os anos em reposição, porque há uma hora de trabalhar, e ele trouxe-o cá, tenho a hora de ter visto. E então, um forte capital do bom cinema, e a vila que nesta arte foi suprema, será para as gerações sempre lembrada, banana pioneiro, foi vitória, marcante projeções que são história, e nesta uma forma bem marcada, com ovades, e monte dos vendavais, dois filmes que são obras imutais, marcaram quem os viu, para toda a vida, a alma cineasta do banana, revive o luminoso soberano, na vila de Monforto agradecida, ser nata à chuva, com Fred Asté, não é musical simples ou qualquer, mas obra que se invoca com saudade, Ben-Nur, grande sucesso inapagável, e o zorro, em sua série formidável, vincar a esse tempo, de verdade. Caramucho, outro filme de singular, que Domingos, dignou projetar, e que Monfortenses apreciou. Até a queda, do Império Romano, ainda brilha no ecran de pano, em festival de imagens que ficou. Charles Chaplin, em grande ditador, e toda a sua série, com valor, encheram o meu apreço sentimento, a tortura de um pai, famoso drama, que sucesso enorme, alimentar a chama, que, por fim, que foi o filme de alto avalimento. Depois, está a cinema internacional, depois agora, passei ao cinema português, a mãe de uma dupla dela, são filmes de valor reconhecido. O Pátio das Cantigas, Inés de Castro, obras que também deixaram rastro, na gente de uma forte agradecida. E depois, tenho para citar um poema, Charles Nietzsche, A Menina da Rádio, Espírito do Senhor Editora, Posta da África, Maria Papoela, e depois eu começo, passo assim ao cinema português, porque eu também tenho, da sua vez, o rol dos filhos que fizeram história. E depois, termina-se, o fato, mas a canção de Lisboa, a dupla, que não esqueço, a pessoa, no cerne da minha alma, agradecida. E termina, Domingos Peças, Popular Banana, Cinema, a tua ofrenda muito humana, que vai neste poema bem brincada, para ti, para teus filhos e teus netos, meu canto simboliza mil afetos, e vila de mão forte, eternidade. E a sua loja, também tinha à venda, açucarada produção de bolos, a projeção de filmes que tivou, sétima arte, sua eterna ofrenda. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Avisar, mesmo agora o número, de manhã, para depois expor bolos, e pão, e outras coisas. E havia um senhor, toda a gente, pelo menos de um forte conhece, chamado Fronda Mato, já partiu, e ela assim brincalhão eu tinha a sua graça ela também é um bom amador de teatro e às tantas bateu no vidro e disse lá para ela ai que rico, papo seco muito bom dia a todos eu e os meus irmãos estamos aqui hoje a homenagear a Tito Póspero o nosso querido pai Domingos Maria Pérez mais conhecido no Conselho de Malforte e Luízes pelo Danão pelo seu centenário de nascimento dos quais mais de 50 anos foram dedicados ao cinema ambulante em quase todo o nosso país e principalmente no Alto Alentejo e em particular nesta bonita vila de Malforte terra do seu coração queremos agradecer a vossas extencias Presidente da Assembleia Municipal de Malforte Sr. Romário de Silva Presidente da Câmara Municipal de Malforte Sr. Gonçalo Leija Vereadora da Cultura Sra. D. Helena Pota Mariana o restante vereação da Câmara Presidente da Junta de Ferencia do Conselho de Malforte a Sra. D. Tereza Tuna Saprinha por todo o empenho demonstrado que se o mesmo não nos seria possível realizar essa digna homenagem queremos igualmente agradecer a todas as individualidades familiares e amigos aqui presentes graves também ao Sr. António Feliciano ao Sr. António Feliciano do Cinema Ambulante Vila Nova Milfotas ao Sr. Fernando Tata do Alonso Alvo que me enviou uma mensagem há pouco que não era possível ouvir um problema familiar que está presente portanto, como eu disse é Sr. Fernando Tata é do Alonso Alvo o Alonso Alvo também projetava o seu cinema foi criador já de fato para 11 anos do BOR Altejo obrigado a todos a uma altura destas e tantos filhos e sentem a necessidade de homenagear aquele que foi o pai porque antes de mais foi o pai isto é muito valioso e acho que é o mais bonito desta iniciativa e bem haja a todos isto é um parabéns muito obrigada o seu peça se fez ao longo de mais de 50 anos volta de 50 anos não é isso? levando esta arte a sétima arte fazendo-a popular e a beleza deste trabalho está realmente na democratização de algo que era só para uns muitos poucos e eu felicito ao senhor por ainda estar valente nesta paixão por levar levar cultura a todos na parede do castelo dentro do quintalão os filmes projetados pelo senhor banana então é realmente uma alegria e sinto inveja inveja positiva mas de não ter participado também dessa parte da história que eu vi tanta gente contar com lágrimas nos olhos e com sorriso de agradecimento então queria dizer muito obrigado ao trabalho do senhor Peças dar os parabéns e o bem anjo à família e também dizer que vale a pena acreditar no sonho o senhor continue a acreditar neste sonho que não é um sonho é realidade é a beleza e a riqueza de trabalhar e fazer aquilo que ama continue com este amor continue com este amor com este carinho e esta reverência a este senhor grande senhor aqui que enriquece a nossa terra de Monforte e que levou o nome de Monforte a tantos lugares parabéns e um grande bem anjo a todos homenagem no ano em que completava o seu centenário portanto isto não está ao nível de qualquer pessoa não está ao nível de um comum tal está ao nível de uma pessoa muito muito especial e o senhor Domingos Maria Peças tem esse dom dessa especialidade que o torna uma pessoa extraordinária para a sua época se ele vivesse nos dias de hoje continuava a ser atual porque ele na sua época foi ousado empreendedor inovador trouxe-nos a comunidade Monforte também assume a atribuição de uma rua ao seu pai portanto ainda bem que não ocorre no dia de hoje porque o dia irá ser repleto de atividades iremos inaugurar uma exposição já de seguida depois teremos o almoço teremos a projeção de um filme aliás agradecer também todas as intervenções as intervenções foram todas extraordinárias foram sentidas adorei a sua intervenção peço desculpa não lembrar do nome António de Ciar adorei a sua intervenção de uma pessoa simples de uma pessoa que se deve verdade nas suas palavras e de certeza absoluta que seria convivente com o Nourinho dos Maria Peças seria essa a linhagem e é essa a vossa casta portanto muito obrigado pela sua intervenção obrigado também pela intervenção do seu padre o vosso amor ao vosso pai e pela vossa forma de estar na vida muito obrigado e bem haja a pessoa de mim Maria de Cássio agradeço e também agradeço e também agradeço e também agradeço todos e todos e todos e vejo toda coisa toda os cantar lá naquela coisa publico lá coisas pá e aí O que é isso? O que é isso?